Aumento da violência transforma bairro tradicional de Porto Alegre. O medo muda o comportamento de moradores e comerciantes do Menino Deus. Arte que incomoda ou falta de tolerância com as manifestações culturais? A Prefeitura de Porto Alegre desiste de regulamentar os artistas de rua, oficina, café, barbearia e drink. Empreendedores apostam em locais dois em um na capital. E ainda, nossa equipe garimpa peças em brechós e monta looks originais para as baladas do próximo final de semana. A partir de agora, no Editorial Jota na TV. Um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre pede socorro. A tranquilidade do Menino Deus deu lugar à violência. Para moradores e comerciantes, restou criar um SOS para melhorar a segurança da área. Há alguns meses, o bairro Menino Deus tem sido vítima do aumento da criminalidade. José Otávio viveu 25 anos no bairro. A família ainda mora na região e as visitas agora não são como antes. Sexta-feira eu não sei de casa porque eu estava com medo. Sexta-feira a gente viu o que aconteceu com o morador que faleceu. Então, realmente está pesado. O clima está bem pesado. Mas os moradores não são os únicos afetados. Os comerciantes do bairro também estão assustados com o aumento do número de arrombamentos e assaltos. Em abril, o Editorial Jota conversou com uma das comerciantes do local. Como proprietária de um estabelecimento, é óbvio que o que eu me sinto é... Eu gostaria de poder abrir à noite o meu estabelecimento. Eu não abro em função de segurança. Eu não aceito que eu não possa sair às ruas nem durante o dia, mas sem medo. Agora voltamos para conferir o que mudou. Como acontecia há seis meses, continua acontecendo, porém, são basicamente as mesmas pessoas, são os mesmos meliantes que fazem isso. O comércio, todos eles têm câmeras, então a gente registra as câmeras, a gente leva a gravação para a delegacia, enfim, a gente registra a ocorrência e os meliantes continuam na rua. Para o delegado responsável pelo bairro, a falta de efetivo devido às paralisações é uma das principais causas do aumento do número de crimes. Eu entendo que houve uma fragilização dos organismos de segurança pública em função desses protestos por não pagamento de salários. E os bandidos, na cabeça deles, entendem que não há policiamento, que não existe polícia, mas na verdade há. Só que realmente, por exemplo, a polícia civil só está atendendo casos graves. A sensação para quem caminha aqui nas ruas do bairro Menino Deus é de medo. Tanto moradores como comerciantes do local tentam de alguma forma reivindicar segurança, já que o número de efetivos diminuiu desde o parcelamento dos salários. Cansado de ser refém da violência, Matheus, que trabalha no bairro há 32 anos, decidiu se unir com outros comerciantes para cobrar segurança. A ideia surgiu quando a gente começou a ser assaltado, arrombado as lojas, faz uns seis meses. Criou-se um grupo de trabalho e desse grupo a gente criou o SES Menino Deus. A gente é um grupo que se revoltou, simplesmente se revoltou. Só que ao invés de queimar ônibus, a gente está fechando as portas. A Prefeitura desiste de regulamentar a atividade dos artistas de rua. A decisão veio depois da polêmica que proibia, entre outras coisas, a apresentação no Centro Histórico. A Efervescência da Rua da Praia inspira o folclore urbano. Ela é cenário de muitos romances de Érico Veríssimo, por exemplo. A principal via do Centro de Porto Alegre é também um espaço privilegiado para a manifestação da cultura de rua. Bandas musicais, estátuas vivas, exposições de artesanato, opções não faltam, mas tem sido difícil agradar todo mundo. É um absurdo a barulheira que fazem no Centro. Essa Esquerda Democrática é a maior vergonha. Nós estamos aqui sofrendo uma barbaridade com esse som. É índio. Aí daqui a pouco tem uma banda de rock, daqui a pouco tem um cara que toca um jazz. E a gente ouve isso de manhã à noite. É uma babuzeira, uma barbaridade que não se tem mais sossego para trabalhar. Uma apresentação de duas horas só com o melhor da Balada Sertaneja. Procuro sempre estar atualizado e cantar só as músicas que realmente estão na boca da galera. Certo? Atrelado a isso, eu coloco duas meninas dançando junto comigo. De uma forma muito sensual, as pessoas param e aí a mágica acontece. Em 2014, uma lei municipal reconhecendo a atividade dos artistas de rua foi aprovada. Ela estabelece, entre outras coisas, a manifestação cultural em espaços públicos, como parques e praças. É o caso do anjo da Esquina Democrática, que já se considera um símbolo da cidade. Há 20 anos que eu estou aqui nesta Esquina Democrática. Eu vejo o cambio de dia a dia de Porto Alegre, porque eu me considero um artista de rua. De aqui faço parte de Porto Alegre. Em agosto, a prefeitura propôs uma série de normas para regulamentar a lei. Entre os itens estavam o limite de duas horas por apresentação, necessidade de agendamento prévio e a proibição de apresentações no centro histórico. Mas o protesto dos artistas mudou a intenção do governo. A minuta de decreto que desejava regulamentar a situação dos artistas de rua da capital não vale mais. De acordo com a vereadora Sofia Cavedon, ela inviabilizava as apresentações artísticas. A vereadora afirmou ainda que a solução está na sensibilização dos artistas para uma convivência harmoniosa com os comerciantes. Então a lei veio dizer, olha, o artista de rua independe de autorização. Ele pode comercializar o seu produto, o produto do seu trabalho e terá um limite de som. Está ficando mais claro para o governo que, na verdade, tem que ter uma modulação, talvez, no som e uma fiscalização, porque tem confusão. O que passa é que há muitos artistas que não respeitam os demais. Não lhes interessa se estão artistas aqui ou estão artistas lá. Simplesmente chegam, montam o seu som e começam a fazer, assim como o companheiro que está atrás indo fazer o seu show. Uma vitória do debate, um debate muito qualificado. Logo depois que a prefeitura apresentou para nós, que somos autores, nós tivemos uma reunião na Comissão de Educação e Cultura. Então foi o primeiro momento de debate, excelente debate e até a representação da Fê Comércio estava dizendo que interessa para a cidade. Então nós enterramos essa regulamentação, enterramos. Nós queremos continuar lutando por essa cidade. Misturas improváveis que agradam o consumidor. Já imaginou fazer a barba em meio a uma roda de bar? Ou viver o ambiente de um café enquanto uma bicicleta é consertada? Conheça negócios no estilo dois em um para os clientes em Porto Alegre. Olhando assim, rodas, as ferramentas, a bomba de encher pneu. Poderíamos muito bem estar em uma bicicletaria, mas esse ambiente está longe de ser apenas uma oficina de bicicletas. A gente é um café, é um espaço que nasceu inspirado pela cultura urbana da bicicleta, tanto que a gente tem uma bancada amiga para quem vem aqui fazer algum pequeno reparo. Também temos serviços mecânicos com hora marcada para bicicletas e vendemos alguns produtos de produção local, nacional e aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e de outros estados. Bicicletaria e café. Mais do que isso, um espaço para convivência. Seja para tomar só um cafezinho ou discutir diversos assuntos, inclusive bicicleta. Todas as pessoas, tudo que engloba, que a cultura da bicicleta engloba, é discutido aqui, passa por aqui. A gente acaba, ocasionalmente, discutindo assuntos relacionados à bicicleta, desde comprar bicicleta até fazer alguma manifestação sobre bicicleta. Tudo aqui é uma casa que recebe muito e eu me sinto muito em casa aqui, quando eu venho para cá. E ainda nessa onda de empreendimentos dois em um, os frequentadores dessa barbearia podem pedir muito mais do que uma parada de barba, cabelo e bigode. Um ambiente totalmente pensado para o público masculino. Aliás, o único dos serviços oferecidos que também atende mulheres é o estúdio de tatuagem. A ideia sempre foi essa, criar um local onde homens pudessem se sentir à vontade. Nosso carro-chefe é a barbearia, os serviços feitos na barbearia. Fora isso, nós temos junto um bar, que aqui a gente tem uma política um pouquinho diferente. Como é só para homem, a gente trata todo mundo como homem aqui, então não tem comando, não tem nada. É bem para te sentir em casa mesmo. Tu vai na geladeira, tu pega quantas tu quiser, depois no final só diz quantas tu tomou, o que tu consumiu. A gente não fica em cima, não fica cobrando nada, o que tu disser é o que tu vai pagar. Os serviços a mais podem até cativar. Mas vaidosos e exigentes, a prioridade por aqui é uma barba bem feita. Quer uma dica para o seu final de semana? Conheça o zoológico de sapucaia, que tem animais dos cinco continentes. Já voltamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Uma das medidas propostas pelo governo do estado para minimizar a crise é privatizar a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Para os moradores do local, o que menos interessa é a polêmica sobre a administração do parque, que atrai milhares de visitantes todos os anos. É difícil ficar indiferente neste lugar. Um registro simples, mas que deixa marcado o contato com a natureza. Eu estou aqui no parque zoológico em Sapucaia do Sul. Esse lugar existe há mais de meio século e já se tornou uma referência aqui no Rio Grande do Sul. Aproximadamente 118 espécies de animais são preservadas aqui, mantidas em cativeiro. Mas mesmo assim, longe do habitat natural e dos perigos da vida livre, muitas delas estão ameaçadas de extinção. É neste parque que estão guardados animais de diferentes espécies. E eles vêm de todos os continentes do mundo. Os animais são trazidos para cá para serem tratados e, assim, garantir a preservação do grupo ao qual pertencem. Esses animais têm atendimento veterinário constante. As pessoas que trabalham diretamente com eles têm muitos anos de experiência. Nós oferecemos uma alimentação balanceada, tem exames periódicos que são feitos. Tudo isso buscando a manutenção da melhor forma possível dos animais aqui. Cerca de 1.100 animais são distribuídos numa área de 780 hectares. Aqui, encontramos aves, répteis e mamíferos, que formam um grupo selecionado para a procriação. Quem visita o zoológico, tem a oportunidade de estar em contato íntimo com a natureza animal. Todos os dias, após as 6 horas da tarde, os animais são recolhidos da exposição e alojados numa área restrita. Eles ficam dentro das jaulas, passam o tempo todo assim, mantidos em cativeiro. E por mais nobre que seja a causa, necessária para o bem-estar dos bichos, a ideia divide opiniões. Eu acho que não. Vivendo nos jardins zoológicos, eles são muito bem tratados, têm assistência médica. Eu acho que isso não é problema nenhum. É um pouco triste, né? Você vê alguns animais sozinhos e acaba achando um pouco solitário. Mas é interessante principalmente para as crianças poderem ver animais que não veriam normalmente na sua cidade ou no local onde moram. O parque é um dos símbolos do Rio Grande do Sul. Aqui, todos os recintos possuem área de manejo, sendo possível, portanto, separar os animais por espécie. São muitas as possibilidades e condições para fazer o tratamento dos animais que fazem deste zoológico o reflexo da biodiversidade. O parque zoológico fica às margens da BR-116 em Sapucaia do Sul. O espaço é aberto de terça a domingo, das 8h30 às 5h da tarde. O ingresso custa R$ 9. Estudantes, idosos e crianças de até 10 anos pagam meia entrada. Exclusividade, originalidade e, na maioria das vezes, preço justo. Os brechós da capital são boas opções na hora de se vestir. Ainda mais para quem vai curtir a noite da cidade. São muitas opções. Do liso ao estampado, do floral ao brilho, do preto ao colorido. Uma solução pode estar nos brechós. Lá, encontramos looks únicos, originais e dos mais diversos estilos. Neste final de semana, as maiores casas noturnas da capital promoverão baladas temáticas. O Editorial Jota trouxe uma estudante de moda para montar looks especiais nos brechós da cidade. A gente procura sempre adaptar o nosso estilo a uma festa. Se se sentir bem, para poder, por exemplo, mostrar para os outros que está bem. Querendo ou não, a gente reflete isso. O Angel vestiu a modelo Martina Salomão com opções para as baladas. A missão de montar looks nos estilos hip-hop, drag queen e popular brasileiro foi em três brechós da capital. Eu quis pegar um estilo mais street, do hip-hop, do estilo basquete, que é a regata vazadinha com short preto. Esse é um look mais básico, porém ele está bem chamativo em questão de cores. Ele está todo colorido, a bolsa é extremamente colorida, tudo combinando com o vestido de uma certa forma. Então, para a festa pop, acho que o essencial é mais o brilho mesmo, por isso o vestido de paetê. Aí, meio que relacionando com o ícone pop, a Lady Gaga, algo assim, o óculos com um estilo mais pontudo. E a bota também faz uma combinação bem bacana com ela. Agora você já sabe, antes de ir para a festa, vale a pena dar uma passadinha e um brechó. E boa balada! O programa de hoje fica por aqui, mas você pode nos acompanhar sempre pelo canal do YouTube, youtube.com.br.editorialj. E não deixe de conferir o nosso site, www.eusoufamecos.net.br.editorialj. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Tchau! Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico. Fique agora com um clipe de imagens do zoológico.